Conheça as raças de gatos brancos, parte 4. Gato branco norueguês da floresta. Não sabe-se ao certo quando essa raça surgiu, contudo, ela aparece bastante nas lendas e mitos noruegueses. Embora seja pouco conhecido, pode-se encontrar esse gato em grande parte da Europa. Por fim, sua versão mais conhecida é a Tigrada, porém há uma variedade de outras combinações de cores. Cornice Rex. Também oriundo da Inglaterra, esse felino surgiu em meados de 1950. Em suma, essa raça caracteriza-se pela pelagem ondulada, curta e bastante densa. Além disso, seu corpo é médio e maciço, mas ao mesmo tempo ágil. Juntamente com a pelagem branca, o Cornice Rex pode apresentar olhos claros em diferentes tonalidades. Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e compartilhar com alguém. Compartilhar o conhecimento é fundamental. SPH YNX. Também conhecido como gato pelado, o SPH YNX é um felino russo caracterizado por sua pelagem tão curta e fina que aparenta ser inexistente. Além disso, o bichano apresenta um corpo delgado e esbelto com múltiplas dobras, acompanhado de orelhas triangulares e pontiagudas. Gato branco Bobitail japonês. Esse gato de cauda curta nativo do Japão é o felino doméstico mais comum na Terra do Sol Nascente. Em 1968 ele foi trazido para o continente americano e não demorou a tornar-se popular por sua aparência. Em suma, seu corpo é macio e compacto com patas de comprimento médio.